E aí gente, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Kittera Alves No vídeo de hoje eu tô trazendo aí pra vocês um baião de dois Então vocês que gostarem de baião, que vai entrando novo aí no canal, caindo aí de paraquedas Que vão deixando joinha para ajudar o canal a crescer, também vá se inscrevendo, né? Então eu vou baixar a câmera pra mostrar tudo que eu tenho aqui pra fazer este baião Então gente, eu tenho esta panela aqui Nesta panela aqui eu vou colocar, primeiramente eu vou mostrar o que eu tenho, né? Eu tenho esta panela pra fazer o baião Tenho aqui queijo, né? Cortado Também aqui eu tenho dois dentinhos de alho Tenho uma cebola branca picada e tenho o defumado de porco Também aqui eu tenho um copinho de arroz Tenho sal a gosto E agora a gente vai começar dando andamento o nosso baião Então gente, aqui nessa panela eu vou colocar umas duas colherzinhas de óleo de milho De milho não, óleo de girassol, gente Também pode ser azeite e ficar ao gosto de vocês, né? Vou colocar duas colherzinhas de óleo Para ajudar essa... Aqui dentro eu vou colocar a cebola E vou ligar o fogo e começar a fritar essa cebola Então gente, vou mostrar pra vocês, aqui a cebola já está murchando, né? Agora eu vou aproveitar, veja só como está ficando E agora eu vou colocar os dois dentes de alho Fritar tudo isso aqui Também vou colocar o defumado de porco aqui Para que ele dê uma fritadinha Então vamos fritar bem aqui, esse defumado aqui Então gente, agora já está um pouco bem mais A cebola já murchou bem O alho também já está fritando Agora eu vou colocar um copo de arroz O arroz, gente, é aquele arroz quebradinho, viu? Fica mais fácil de cozinhar Um copo americano de arroz Então gente, eu já tenho aqui o feijão O feijão é feijão tropeiro, né? Que já está cozinhadinho Aqui dentro eu já vou colocar aqui dentro E assim eu vou mexer tudo bem mexidinho Vou colocar sal a gosto Vamos colocar água Deixar cozinhar bem Aqui vai ficar de 10 a 20 minutos Vamos tampar e deixar cozinhar Daí a pouco eu venho finalizar E então gente, agora nós vamos finalizar o nosso baião de dois Olha, aquela água que eu coloquei Que vocês viram ainda foi pouca Eu coloquei mais água Aí a água vocês botam É ao gosto de vocês Se quer ele mais enxuto Ou ele mais Mais durinho, né? Assim o baião O arroz, tudo, né? Então eu coloquei mais água Aí depois daquela que eu coloquei Acrescentei mais o meu litro de água E agora a gente vai finalizar Agora eu vou colocar aqui o cheiro verde Vamos dar uma mexida E agora vou colocar isso aqui Os cubos de queijo Isso aqui é queijo branco Então aqui agora a gente vai colocar os cubinhos de queijo Dá uma mexida Vejam só gente Como está ficando legal E o cheiro também é um cheiro muito agradável E além disso ainda vou colocar o queijo ralado por cima E agora a gente vou desligar o fogo E deixar por alguns minutos É só tampado com o fogo desligar E00 Ece paths Ece paths Ece paths Ece paths Ece paths O queijo É por aqui Então Bando Tchau, tchau.